Bom dia, os embaixadores. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que recebemos agora a reconciliação. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como Jesus perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu li 2 Coríntios 5, 20, Romanos 5, 11, 2 Coríntios 5, 18 e 19, Romanos 5, 10, Hebreus 12, 14, Colossenses 13, 3 e Efésios 4, 32. E termino lendo Lucas 23, 34. Jesus dizia, pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Um bom dia de muita reconciliação para você. É o meu desejo aqui, desejo do Israel, belo de Azevedo. Bom dia!